Fai aí galera, beleza? Eu tô começando mais um vídeo e eu tô gravando esse vídeo dia 6, o mesmo dia que eu vou ter que gravar o primeiro episódio do Começando do Zero. E eu vi aqui, começou o Spring Blossom galera. Spring Blossom Fest, Open Dia... Ah, ontem, abriu ontem esse negócio aqui. Agora nós ganhamos o dobro de Vale, de Voucher de Vale, Quests ilimitadas durante os eventos e Event Quests a mais. É, agora tá adicionado no conteúdo. Ah, mais informação no website, beleza. Olha, eu ganhei um Spring Blossom Ticket e um Blossom Fireworks que da hora. Vou jogar, eu vou numa missão mais tarde de noite, eu vou soltar esses negócios aqui. Beleza, deixa eu ver o que que tem aqui, Spring Blossom... É... Evento? Nossa, quanto evento galera! Putz... Olha, a Simple Task, Release the Moment... Oh, Tempere de Deviljo... Nossa, mano... Rock and Full Ressess... Eluvia Opera... Coral Rises... E o Despair Boneses... Deep Green Boutles... Que da hora! É a missão da... Dos mapas lá, ó... Todos os monstros que aparecem no mapa. Os que mais aparecem. Rolling Tailgara... Essas quests tudo apareceu aqui, mano... Aqui, ó... Egg Lovers United, onde você vai conseguir esse capacete chavoso aqui, ó... Eu vou dar um zoom nele, peraí... Olha que capacete chavoso... É naquela quest lá que você consegue. Em português tá... Amigos... O... Ovo Unido, alguma coisa assim. É... Deixa eu ver o que mais tem aqui... Amigos Ovos Unidos... Opa... Carne na panela... Ah, moleque! Eu vou conseguir fazer o meu óculos de novo, mano... Que da hora! É nessa quest que nós conseguimos o ticket do óculos, véi... Ah, moleque! Eu vou fazer, mano... Scrapping the Shembles... Eu vou fazer isso aqui depois... Depois um pulse... Kirin Temit! Nossa, mano... Matar dois Kirin, véi... Dois Unicórnios que você tanto ama... Ainda bem que é low rank, não é o height... First Clever... To Bone... O... Wiki... Te... We... Spire Warfare... Nossa, esse aqui deve ser da hora, hein... Gritting the Glutons... Isso aqui eu acho que não vou dar muito não... Yaku... With That... Que é... With Yaku... 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 Crutefete... Que é chata... Deproving! Nossa, mano... Essa aqui, ó... É a quest da... Armadura de Aloy... Do Horizon... Conteúdo do Horizon Zero Dawn, é mó da hora... Tem essa aqui também, ó... Lessons of the Wild... Everhunter Dream... Up with the Crackdown... É, acabou? Acabou, mano... Que da hora, véi... Essa aqui eu já fiz, ó... Fiz até já... Na verdade eu não posso fazer, né... Não fiz, não... Ah, eu não posso fazer do Devil, mano... Ah, é pra nível 50... Que bosta, mano... Tem que matar o Kirin, não matei ainda... Ó, as quests que eu sei que da Ticket... Que eu vou fazer pra vocês hoje... Por causa do... Novo Spring Blossom aqui pra todo mundo aqui, galera... Ó, Spring Blossom, mano... Eu vou fazer... Não só... Eu não vou fazer sozinho, não... Eu vou ir aqui no Multiplayer... Eu vou escolher aqui, ó... Quest Type Events... Event Quests... E bora lá, mano... Vamos ver se tem alguma coisa aí... Eventos... Olha quanto evento, mano... É o mesmo evento de lá, tá, galera... Os eventos que tá lá em cima... Eu quero ver se aparece aqui... Ah, que eu quero... Que é do... Kulu Yaku... Kulu não, é do... Itsi Yaku... Aquele... Aquele azulzinho... Não tem, mano... Os caras tão fazendo a do... Ah, T Proven... Pra poder ganhar o arco... Eu não gosto de arco... Então, eu vou fazer, mas... Meu Deus do céu, mano... Olha quanta Quest... Eu nunca vi tanta... Tanta... Event Quest assim na minha vida no jogo... É sério... É muito Event Quest... Eu tenho que fazer uma pro vídeo, né... Então... Eu vou fazer uma que eu tenho certeza que dá ticket... E eu vou ver se a... Se alguma outra lá tem ticket... Beleza... Eu vou fazer a... A do... Do óculos meu... Do meus óculos chavosos... Que eu não fiz da última vez... Esses óculos aqui, ó... Eu falei que eu não ia poder ter... Agora eu posso, mano... Ter esses óculos aqui... Ué... Olha... Tem armadura, véi... Tem que ter Spring Blossom ticket... Que da hora... Eu vou fazer essa armadura aqui também, viu... Galera... Tudo nesse vídeo... Nem que o vídeo fique com 40 minutos... Nem que você tenha que ficar apertando... Pra poder pular a parte do vídeo... Não importa, mano... Eu vou fazer essa armadura aqui... E eu vou terminar meu óculos, véi... Também tem uma... Que é uma cabeça gigante... Que fica mexendo... É mais... É mais Demência e mais EBR que essa aqui... Que essa... Olha isso... Que essa coisa aqui... É mais Demente que isso aqui ainda... Eu vou fazer... Eu vou entrar na... Na do Itziaku e já volto, galera... Morre um, mano... Vocês estão demorando muito pra morrer... Isso... Isso... Toma uma puta, hein... Não... Mano... Eu quero um vídeo de... Meia hora no mínimo... Isso aqui já vai dar meia hora... Eu quero... Eu quero que eu vá louco isso... Mano... 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 Já vai um... Não... Não pode... Isso... Isso... Mano... Mano... Não morre... e é isso é uma festa para cima não viado nossa não segurei tomo o cabo isso matei mais um mano faz aqui só isso véi eu vou te bater bate 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 morre logo mano o bicho que mora muito pra morrer de chato a cabeça ele é fraco não vale muito é o primeiro bicho que você vai achar no no coro ralento quer dizer o planalto do coral em português vai ser o primeiro bicho que você vai achar mas esse azul não aquele é fraca não compensa em tomar pra mim mesmo que se tiver uma armadura dele algo dele eu nunca quis só faça os 20 com esse quando aparece beleza terminei de matar aqui eu vou já coletado o outro eu podia capturar eu posso mas eu não gosto de capturar eu acho capturar meio inútil mas ganha de coéssima nem perde o cargo para brincar ver o cargo é mais importante que o que o rádio com estes o cargo é pegar o bicho igual tô fazendo aqui eu pego corta um pedaço dele e pego para mim tem que você só você só consegue pegando desse jeito não tem outro só desse jeito o que eu prefiro não capturar para fumar tábio o que você tem um item aqui circuito tem essa alavanca que te ouvi eu nunca apertei essa alavanca porra entendi acho que é para os bichos que é mais forte tipo diablos ele é mais forte ó que da hora não que é minha capacete uma capacete de caveira uma da hora beleza deu eu pegar só que eu acho importante que não vou pegar as coisas mais inútil vou pegar não aqui ó black crystal ticket mano a moleque peguei mano só mais um desse aqui eu faço o óculos deixa eu ver se tem nada galera vou cortar o vídeo aqui vou fazer mais uma missão eu já volto galera voltei aqui na missão aqui lá porque eu tive que por um recente de volta no controle beleza peguei o que eu tenho que pegar já tô aqui já tô de boa vamos fazer a peça de armadura mais tag life do do mhw literalmente essa peça é muito boa que ela nos dá estão resistentes estão resistentes estão resistentes é exclusivo dessa armadura é isso que isso é uma skill é uma skill tão foda aquela exclusiva dessa peça de armadura daqui do nosso olha esse fogo é lindo em porra é muito lindo esses fogos tem que ter ele ainda tem que fazer as coisas beleza vamos lá então estou resistentes favor eu mano eu vou beber meu refrigerante que tem que delícia olha que chave mano olha que peça de armadura chave não eu vou dar um foco peraí 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 sei daqui do serve eu vou sair do ferreiro eu vou dar um foco aqui no óculos olha naipe do meu bando velho mano que off que foda que foda que ficou esse óculos mano se bem que foi meio difícil para pegar ele mas ele vale a pena galera ele vale muito a pena esse óculos vale a pena eu consegui ele e ouvir mano para conseguir o full blossom eu tenho que ter ticket e o ticket nós só consegue apertando login bônus mano então não vai dar para fazer armadura de blusso nem um pedaço hoje eu só tenho um ticket beleza mas o vídeo não vai acabar por aqui não não vai acabar não vai acabar por aqui não mano o vídeo vai continuar eu vou ver que com este aqui também da ticket eu já volto galera cheguei na coeste aqui ó o bicho me levou pra pra lugar errado nossa onde é que esse bicho me deixou mano eu tenho que pegar um bichinho aqui chamado chamus não é um bichinho forte não é é um small monster então é pra kit o bicho se você tiver assistindo essa parte do vídeo é porque a quest deu ticket se você não está assistindo é porque a questão do ticket é que tava esse bichinho que eu achei bonitinho eu capturei o é que mundo do jogo é que meu pokémon daqui a pouco as pessoas vão chamar de analfabeto eu sinto isso porque eu falo gadeiro eu tenho eu lembro de um negócio que o bicho raro aqui perto um pet raro ele fica aqui perto número desses baguí aqui ó esse aqui é esse aqui mano eu peguei um vou pegar esses bichos do coroa além dos aqui que eu nunca vi eles na minha vida falava que tem um aqui nós que dentro também a pessoa falam que tem um um pet raro dentro desses negócio aqui ó se ele citei mesmo ele não tá aqui porque eu não tô achando e se não tem não tem né né e essas fadinha aqui ó ó eu vou voltar para o objetivo da coisa já mano só um pouco você espera um pouquinho eu quero ter todos os bichos raros do jogo eu achei um bicho chamado é passarinho fantasma o bicho era tão rápido até dava até o ar de quer dizer hoje não dava até conquista no no playstation de você pegar ele até hoje eu só achei um dele opa aqui chamamos de matéria eu matei 13 mano 13 chamas é muito mano 2 4 é muito porque decora é porque esses bichos muito não tem matei 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 tem mais algum aqui não tem e mais aqui não mano que bosta então só que cê tá aqui eu só preciso de mais seis de um pouquinho morre mano cadê morreu eu matei matei eu tô só dois galera só esses dois noob aqui ó eu tô só esse aqui só e se você está assistindo essa parte do vídeo é porque deu tudo certo e eu consegui pegar os bichinhos tudo aqui voltei aqui galera o reset beleza perfeito voltei aqui vamos ver que tem demais naquela quest lá vamos ver eu ganhei um item 1 eu ganhei um item muito bom chamado é joia da destruição que é destrói o gel que dá parte break é uma das melhores que o que tem ou fazer um vídeo das melhores que o e onde elas estão nas armaduras para vocês um dia beleza eu tô com esse óculos chavuz aqui vamos ver o que tem mano eu gosto de ver mano eu gosto de ver mas acho muito da hora de ver mas não armadura mano tem é que tem mano nossa celed ipad essa armadura eu nunca vi mano é nova agora já não é nova que é de um evento antigo né eu na galera eu não vou fazer ela hoje eu não vou mostrar para vocês hoje porque eu acho que vai estourar o tempo de vídeo eu queria fazer um vídeo de uma hora deixa eu ver a hora que não vai dar para fazer o vídeo com uma hora agora mas eu vou cortar eu vou dar um jeito eu vou parar essa gravação iniciar a outra não vai ser parte 2 tá galera eu vai ser uma gravação que eu vou pôr junto com essa para complementar o vídeo beleza se não der para caber tudo isso aqui eu não fazer isso aqui hoje eu quero descobrir que que tem mais olha mano falta só a mano falta pedro chãos justo o que eu não peguei na quest putz grilo bem mais fazer o que né se tivesse pegado ia poder mostrar pra vocês né seled ipad é boa contra fogo e boa contra gelo e água contra dragão e raio ela é mais mais normal ela não toma desvantagem ela tem dois negocinho ó shadow shade exclui corred que da hora mantém o full blossom aqui quando eu poder fazer ele ouro eu trago que você espera um momentinho voltei aqui não era uma coisa com meus gato aqui mas beleza ó pra vocês vai ter um corte aí que eu vou continuar o vídeo mas eu vou parar a minha gravação aqui mas pra vocês vai continuar beleza falou voltei aqui galera pra vocês passou menos de meio 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 segundo mas pra mim seis horas depois que eu tava gravando aquela parte ficou de noite no jogo vamos continuar aqui eu não mencionei naquela parte do vídeo o objetivo desse negócio aqui como o spring blossom que é que o negócio da primavera trouxe todos os event quest de volta o meu objetivo no vídeo vai fazer o que as todas as armaduras de event quest que eu não pude fazer que eu fui meio idiota não pude fazer esse objetivo do vídeo até eu até fiz aqui ó o clínio também tem dos chamos lá que é é como é que chama mesmo é ipad alguma coisa vou mostrar aqui peraí vocês viram o último vídeo vocês viram ainda pouco mais mostrar aqui de novo agora essa parte que eu apareci ali é seis horas depois daquela viu galera por isso que eu tô meio confuso falar em tudo falar essas coisas beleza aqui a árvore aqui ó selen ipad eu vou terminar ela ainda eu já tô com isso aqui que só que isso aqui ó se você tiver se você for br é óbvio vai se ver com esse vídeo pra você não vai tabuço um esse full set aqui vai estar a primavera beleza para mim tabuço um porque eu tô no jogo inglês mas pra vocês vai estar primavela primavera beleza eu vou terminar esse negócio aqui só que eu vou também é opa eu consegui pegar mais mais um login bônus e consegui mais um ticket mas não dá pra soltar fazer nada nada agora não beleza caiu a peraí de itens eu vou trocar de armadura que essa armadura do nerd gigante ela é meio é né é usar um mix aqui um mixinho um mixinho que combine com meu óculos eu vou trocar apareceu uma personagem também o jogo de que nem combina né combina a mão que não olha o que nem explode da hora o forte e deixa eu ver aqui última coisa eu vou trocar calça do báazak fiz um mix aqui de última hora eu vou trocar esse cabelo do meu personagem já volto galera galera eu troquei a aparência do cabelo do meu bichinho aqui para ele ficar mais estiloso de óculos beleza fica mais pá entendeu mas daí eu aproveitei ó sabe sabe esse peixe douradão aí nossa mano eu vou eu vou fazer um vídeo só pegando pet raro eu procurando pet raro beleza esse aqui é um dos pet mais raro que tem no jogo o nome dele é é uma coisa assim psíromantes e psicomantes ele dá até conquista eu vou mostrar pra vocês como é que pega de outro vídeo beleza como é que se pega esse peixe lindão aqui beleza eu vou sair daqui e lá e lá pra lá pra lá pra tô aqui em asteras de novo agora eu fiz a o óculos eu fiz aquela aí pet só falta terminar ela né então eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou fazer outra com este aqui beleza outra com este do dos eventos aqui vão ver que que eu vou ver aqui ó os eventos que da ticket que eu tenho certeza absoluta que da ticket é o uso de rádio aqui beleza esses aqui ó que é tudo no rank não vai nem tentar entrar mesmo e sabe se aqui do que ele pode dar alguma coisa do que nem mas não vai dar porque ela o ranc é só coisa rádio ranc essas vermelhinha aqui que que costuma ter chance de ter alguma coisa foi nessa aqui foi essa aqui e agora eu tava curioso pra ir ou nessa triple treat throwdown ou nessa wig mew it is porque quando é uma quest muito nível alto para uma coisa muito ué fácil costuma ter ticket essa aqui ela ela não é para nível muito alto né pegar uns bichinho aí que é super easy bot de você matar no começo do jogo começo do jogo não né mais pra frente aí do jogo exceto o primeiro ali que é mais fraco eu vou nessa wig mew it is eu vou cortar ela inteira galera eu só vou deixar a parte que eu recebo os rádio os prêmios no final para vocês verem porque é pegar uns cogumelo não tem muito demais então já volto o leo 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 não tá usando caderno meu para fazer isso aí não né o homem galera eu fiz a quest lá o mundo do céu velho achei que ia ser fácil não foi não o bichinho que tinha que ter cuidado que capturar era muito 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 difícil de capturação faz ideia era muito hardcore de capturar o bicho o que eu vou parar aqui é beleza é bagulho despedido o sumber para galera chegou primavera nos estados unidos então tá isso aqui eu vou descer lá para a cantina galera vamos ver eles me vocês viram eu esqueci de falar né até deixei uma escrita lá vocês viram que eu ganhei um wiggler ticket ou seja tem coisa para fazer nessa missão sim galera eu descobri até uma estratégia eu tive que pesquisar no site na euro gamer eu tive que pesquisar o que tem que fazer mano do seu fazer quando eu vi o que tinha para fazer eu fiquei besta eu falei puta isso ainda não dá pra fazer não mano isso aí não dá pra fazer sério e daí eu fui lá descobri uma estratégia muito da hora e consegui fazer o wiggler é sabe quando você vai procurar relentes não tem aquelas flores que se abaixa a clara é uma flor que é uma serpente mano eu tive que capturar aquele bichinho sempre que eu chegava perto ele abaixava nossa nossa até raios vamos ver o que vamos ver o que ele dá mano que capacete que 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 bosta aquele chique que tiver nos dá eu não acredito mano do céu velho vocês não sabem o que que é isso lembra que eu falei que tinha um capacete mais demente que esse aqui ó eu vou até vestir ele lembra que eu falei que tinha um capacete ainda mais demente que esse negócio aqui ó eu falei tem uma coisa mais demente que essa para vocês daí é isso aqui mano esse capacete aqui ó eu vou entre no monster hunter monster hunter brasil do facebook eu vou deixar a foto deu de eu com esse capacete aqui ó vocês verem beleza eu com todos os que eu tenho capacete esquisito que eu achei até hoje não sei lhe dá o é de longe mano foda eu nunca vi o é de grande numa armadura e a resistência dele conta dragão é muito boa ai mano do céu velho ai 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 eu vou terminar esse capacete vou terminar esse ipad aqui na verdade eu vou ver todos todas as armaduras especial que tem primeiro antes de terminar elas eu vou terminar elas eu vou fazer as coisas dela em off né off não vai ter cor eu vou ter cortado o vídeo e é isso eu vou ter que cortar agora beleza galera eu já volto até aqui com o penúltimo ou antepenúltimo clipe que eu vou ter que gravar para juntar esse especial e mano eu eu tô deixando um projeto salvo lá na share factory eu tô juntando um monte de vídeo tô editando eu faço um vídeo novo aqui pra juntar especial e já vou lá no share factory já edito ele e vou para a próxima parte igual eu fiz agora eu gravei a a parte que vocês viram ainda pouco a uns 30 minutos atrás eu tava eu tava eu tava editando ela tava cortando lá pá agora voltei para gravar a penúltima senão a antepenúltima parte beleza de nós fazendo as 20 quest que eu consegui desbloquear aquele capacete doido só de lembrar já rio mano vou dar aquele capacete doidão da quest we good miss o capacete que consegue ser mais demente que esta coisa aqui ó vou dar aquele clássico zoom olha essa demência mano vou dar já dei né eu vou fazer eles ainda eu vou fazer eles offline né eu vou cortar a parte que eu pego as coisas aqui tá incompleto ainda mas eu vou descobrir novas armaduras aqui ainda beleza eu vou e aqui eu sei que na te prove tem coisa nova e vai reclamar de mim se eu falar se eu não não for nela mas eu vou mostrar que vocês mas eu tava de olho nessa coisa de alói aí nesse rumor de alói no monster hunter já faz tempo então eu fui ligeiro eu fiz essa armadura aqui ó esse full set aqui ó da primeira vez ainda esse full set do horizon aqui ó eu só não tenho arco só tenho full set mas eu já fiz mano não vou fazer de novo né e eu não vou fazer o arco porque eu não uso arco simplesmente por isso se eu usasse arco eu não ia tirar essa armadura se eu usasse arco mas eu não uso eu uso espada mano sword e sword é espada e escudo eu uso espada e escudo vou assistir um full mix que eu queria assistir um tempo peraí capacete de capacete disso aqui isso aqui isso aqui ó isso aqui agora isso aqui acabou né é um mix é um mix do xeno jiva e dos urmagdaros eu dou o nome desse mix aqui de me rank mix porque ele é feito do dos urmagdaros que é o chefão do low rank e do xeno jiva que é o chefão do height rank beleza com a espada ou do xeno ou do zura eu só tenho do xeno e do zura vou usar do zura aqui é uma charge blade eu não uso charge blade mas eu gosto de ter vou ficar com ela beleza mano vamos ver que com esse mais tem aqui pra fazer tem muita com esse muita com esse mesmo nunca liberou tanta coisa assim na minha vida essas aqui eu tenho certeza que não dá nada então vamos fazer eu vou gravar em off mas eu não vou gravar eu vou depois de um tempo fazer em off uma dessas aqui eu vou ver se tem alguma coisa beleza essa que eu sei que não tem então eu fico mais assim né se tem ou não essa aqui tem que é do se ele é de ipad essa aqui é do meu oclinho essa aqui é do capacete que eu tô agora essa aqui é do capacete mais demente ainda e é que eu quero fazer triple threat triple per eu vou ver aqui se dá pra gravar ela e se der eu vou gravar não vai ter corte não quer dizer se der pra gravar eu vou ver beleza dá pra gravar? oi 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 o oi oi o ain't Galera, eu vi com meu irmão aqui E ele nem falou nada Ele só deitou na cama Então acho que isso é um sim, né Eu li aquele negócio aqui Esse negócio aqui embaixo Eu vou por uma seta Nele, que é assim Eu preparei essa quest Para você Você não faz ideia De quantos decorations Você vai conseguir completando essa quest Decorations, galera É aquelas joias Que nós põe na armadura Para vocês vão estar joias, para mim é decoration Você expõe na armadura E eu, da última vez que eu ganhei uma decoration Foi a A parte breaker Lá no começo do vídeo Foi a parte breaker que eu consegui Eu nem pus ela ainda, eu já vou por agora, mano Vou por ela aqui, ó Destrói Eu queria por ela numa Numa Arma, mas não dá É muito potente Para uma arma Eu acho que dá para por na Na shinobabura Pera aí Shinobabura E não é que dá, mano Dá para por, velho Eu pus ela na minha shinobabura Beleza, galera Foi essa Essa Decorating que eu ganhei Ela é ultra Ultra Mega Pelona Beleza Em breve vai estar saindo Vídeo de melhores Melhores Decorations Aí para vocês Beleza Ó, uma coisa que eu vou avisar Eu estou gravando Essas Essas partes Esses Clipes Aí do Especial Blossom E não vai dar para gravar O primeiro episódio De Começando do zero Porque Eu Ainda Eu sei lá Eu não estou Preparado Para isso É como Eu não tivesse zerado O jogo ainda Eu quero Terminar Terminar, né Entre aspas O jogo ainda Então Eu vou ter que Alterar A data Do começando Do zero Beleza Eu vou alterar A data Porque Eu não sinto Preparado Para começar Do zero De novo Ainda Ainda mais Porque Esse especial Aqui do Spring Blossom Que você está vendo Agora Ele Ele Digamos assim Que não deu tempo Para mim Minha mãe vai chegar Daqui um tempo E não Ela vai pedir Vapor No Big Brother Não posso tirar Então Então é isso Eu tenho Deixa eu ver Quanto tempo Eu tenho Eu tenho Mais uma hora Para fazer vídeo Para editar Para terminar O Spring Blossom Uma hora No tempo De agora No tempo Que eu estou Gravando Beleza Pode ser Mais Pode ser Não sei Beleza Então Eu vou Entrar na Quest Aqui E já Volto Galera Pegar umas Decorantil Boa Beleza Mano Quest Completed 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 Meu Deus Do céu Veio Ó Vou pegar Só o que Vale a pena O que Ah Não vou pegar Eu não acho Que eu não vou pegar Nada dos bichos Não Vou pegar Do grande giros Que eu vou Dodog Mano Vou pegar Do outro Lá Não Kimbone Nossa Véi Glowing Festone Mano É uma Isso aqui É decoration Super rara Deve ser Uma decoration Muito boa Mysterious Festone Decoration 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 E Extrato Isso aqui Isso aqui Fang Vamos Nossa Tem mais coisa Ainda Fang Jow Scale Só Isso aqui É de quem Olha o negócio Vou pegar Soluciona Aqui Eu tô Solucionando Tá galera Vamos ver Que decorations Foda São essas Hein Nossa Mano Antipara Antipara Não é muito Bom Já perdemos Um Heavy artillery Isso aqui É bom Pra quem Usa arco Ou seja Não é bom Pra mim Forte Nossa Essa é boa Essa é Muito boa Forte Sempre que Você morre Você fica Com Mais 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 resistência E mais Ataque E mais Resistência Alimental Também Vou pegar E a última É Tiptoe É Antipara Também é bom Mas É É bom Contra certos Bichos Isso aqui É pra arco Eu não uso arco Isso aqui É pra quem Estile Beleza Vamos vender Do arco Que eu não uso arco É mano Até corentico Que falou Que eu me dar Foi Mais ou menos Voltei aqui Mano As As Decorations Que ele falou Que eu me dar Foi Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Então beleza Mano As decorations Foi mais ou menos Vamos ver então O que que tem Nessa 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 Nessas Outras quests Aqui Eu vou Eu vou Ler o que tem Embaixo delas Eu vou ver O que tem Especial Beleza Posso ler Quest Opa Essa aqui Deixa eu Eu vou ler O que tem No cliente Aqui Beleza Um Quesdonte Amigo Não gostou Na sua arena Não Não Essa aqui Não tem nada Ah Um caçador Pode pegar Uma blue pinch De uma arma Opa 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 Essa aqui Eu acho Que é boa Galera Eu vou Traduzir aqui Pra vocês Beleza Um caçador Pode pegar Uma blue pinch De uma Arma E Dá pra Pra ele Se nós Pegar Fazer essa quest E pegar E pegar Materials E dar Pra ele Ele vai Fazer uma Arma Pra nós Galera Ou seja Isso aqui É vantagem Eu vou Eu não vou Por eu batalhando Com os bichos Que vai ser Vai ser Meio entediante Eu vou Por o finalzinho Só de eu Matando os bichos Igual eu fiz Da última parte E vou E vou Mostrar pra vocês O que que O que que é Especial Beleza List of the weed Opa Nossa Véi Se nós Fazer essa aqui Galera Nós Olha Isso aqui É do Horizon Também Mano Essa missão Aqui Lessons Of the weed É do Horizon Mano Vai ganhar O O capacete Do Horizon Pro gato Não é nosso Pro gato Beleza Eu faço Essa aqui Mais tarde Também Eu tenho Que matar O Bart Que eu tenho Que fazer Jaqueta Do Barnes Eu vou Deixar O finalzinho Do Finalzinho Da minha Gravação Deu Matando Eles Pra vocês Beleza Até Proving Normal Esse aqui Eu sei Que não Dá nada Essa aqui É pra Conseguir Uma Uma Comida Nova Na Cantina Não Vou Fazer Essa aqui É pra Uma Coisa Da Cantina Também Essa aqui É pra Pegar Amor Sapri Eu tô Lendo Esse Lugar Aí Vou Por Uma Seta Nele De Novo Tô Lendo Esse Lugar Aí Beleza Não Essa aqui Não Tem Nada Que Intermit Opa Após Um Pulse Esse Aqui Também Tem Nada Esse Aqui Aqui Não É Filho Chamos Tá 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 Isso Aqui É De Agora Deixa Eu Ver Isso Aqui Serios Não Existe Spin In Frunta Unid Somion To Take To Make Ela Vai Nos Dar Armor Sapri Nessa Quest Aqui Também Vai Ganhar Armor Sapri É Pra Você Evoluir Armadura Só Que De Armor Sapri Eu Já Tô Rico De Armor Sapri Dos Comanda Essa Aqui Não Tem Nada Não Tem Nada De Comissão Mas Isso Daí É É Um Ticket Que Tem Fácil De Conseguir Essa Aqui Que É Do É Do The View Eu Não Posso Fazer A Simple Task Tem Nada Também Tracking The Delivery Eu Não Posso Fazer Essa Nossa Em Essa Essa Até Que Podia Dar Um Item Da Hora E A Última Snow Sherry Blossom The Tracker Hey Country Cross The Clever Nossa Mano Essa É Foda Nossa Essa É Muito Foda Nós Ganha Hunter Rank Points Depois Que Nós Terminar Essa Essa É Muito Boa Mano Então Acho que Eu Vou Fazer Ainda É Essa Ever Dream Aqui Ó Que Eu Vou Deixar Para Vocês Só O Final Do Vídeo Essa Listens Of The Wild Que É É É Do Horizon Deixa Eu Ver Que Mais Aqui Que Mais Eu Lembro Aqui Nenhuma 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 Dessas Aqui Essas Aqui Também Não Peraí Deixa eu Ler Essa Aqui De Novo Depois Um Pulse Eu Sei Que É Muito Bonito Negócio De Veneno Eu Sei Que Negócio Para Serp Voador Mas No Caso Não Esse Aqui Não Tem Nada Achei Que Chegou Alguma Coisa Mas Não Tem Nada Mas Que Nós Já Fez Para Pegar Amor Safri Deep Green Blues Isso Aqui É Para Nós Conseguir Bagu De É Só Para Nós Doar Mesmo Aluvial Opera Cora Waltz Good Spy Boleiro Deep Nesse E Rock And Roses Essas Aí É Umas Questes Mais De Zoeira Mesmo Só Para Você Fazer Se Você Quiser Essa Aqui Que É Do The View Que Eu Não Posso Fazer Eu Até Fazer Isso Aqui Não Tem Nada De Mais Isso Aqui Eu Vou Fazer Vou Deixar O Final Zinho Da Grava Deu Matando Cada Monstro Porque Tem Perede Né Pô Tem Perede Pink Pink Ratch Eu Vou Gravar Eu Matando Finalzinho Delas Então É Isso Galera Eu Vou Começar Pela Primeira Que É Ever Hunter's Dream E Já Volto No Modo Online Claro Eu Zoando Com Amigo Eu Tenho Amigo No GTA Que Joga GTA Quando Eu Tivesse A Toda Eu Vou Fazer Víde CS Mas Não Tenho A E É Isso Mano Do Céu Velho Eu Resolvi Não Cortar A Parte Mas Acho Que Eu Vou Ter Que Cortar E Eu Já Volto Eu Tô Gravando Esse Especial Já Faz Três Dias Três Dias Que Eu Tô Gravando A Última Parte Do Clipe Hoje Hoje Na Hora Que Eu Tô Gravando Esse Clipe É Domingo Tô Gravando Essa Última Parte Aqui No Domingo Que É Onde Eu Vou Mostrar Tudo Feito Mano Eu Até Fiz Um Pedaço Da Armadura De Primavera Aqui O Terno De Primavera Eu Vou Mostrar Pra Vocês Agora Tudo Tudo Que Eu Fiz Mano Ó Eu Vou Dar Tudo Um Zoom No Bagui Beleza Até Tirar Print De Algumas Coisas Primeiro Meu Alcklin Chavoso Da Aquele Zoom Da Hora Né A Ignição Serp A Great Sword Lá Eu Fiz Eu Vou Tacar A Luz Aqui Peraí Vou Dar Aquele Zoom Bonitona Né Mó Estilosa Tem Até Uns Propulsor Aqui Pra Deixar O Ataque Mais Forte O Meu Negócio De Primavera Vou Dar O Zoom Meio Meio Afeminado Mas Agora Vou Pegar As Outras Coisas Aqui Peraí Eu Esqueci De Tirar Print Pra Tambor Do Vídeo Peraí O Meu Personagem Tem Que Olhar Pra Caraca Tem Que Olhar Pra Trás Peraí Karma 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 Não 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 Perfeito 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 Tirar uma print Tira Beleza Também Agora Tem Armadura Do Gato Vou Dar Um Zoom Nela Ali Ó Armadura Do Horizon Moda Orona Também Tem Aqui Deixa eu ver Que mais tem Aqui Tem Uma O Óculos De Estrategista Que é Um Óculos Do Jogo Especial Também A Cabeça Do Muswine A Cabeça Daquele Porco Ficando Aleatoriamente No Mapa Dá Um Zoom Nela Feia Pra Caramba Deixa eu Ver Que mais Tem Aqui A Cabeça Mais Rewebr Aquele Tapa Olho Do Chamos Aquele Tapa Olho Que eu Fale Que Fazer O Cilo De iPad Que Dá Aquele Zoom É Bonitinho Depende Do Cabelo Do Seu Pé Do Sonho Também Tem Aqui Ó Calma Aí Agora Tem O Capacete Mais Que Você Vai Ver No Monster Hunter Road Até Agora Mano Olha Olha Isso Vé Olha Esse Capacete Gente Não Olha Que Coisa Deus Olha Que Lindo Olha Esse Capacete Eu Juro Não Vai Ter Capacete Mais Rebr Que Esse Aqui Mano Se Fazia Fazia Para Pegar Esse Capacete Aqui Eu Capturei Dois Pets Muito Raro Mano Daqui A pouco Eu Vou Mostrar Para Vocês Só Deixa Eu Terminar De Mostrar As Outras Coisas Aqui Eu Não Fiz Aquela Aquela Quest Lá Da Pink Hat Da Legiana Temperada Porque Eu Não Aguentava Tem Tem O Full O Full Alloy Que É O Full Lá Do Horizon Não Vou Vestir Ele Não Deixa Eu Ver O que Mais Tem Aqui Como É Que Fica Full Kill Esse Negócio Pera Nossa Mano Do Céu Puts Grila É É Muito Anormal É Incrível O Nível Desse Negócio Ah Galera Eu Tava Usando Iron Ring Nition Pra Matar Os Bichos A Ignição Serpia Essa Espadona Aqui É O Especial Charge Ataque Dela Dá Seis Seis Centos Não Duzentos E Trinta De Dano Mano É Muito Dano O Mais Forte Juntando Com os Outros Dá Uns Seis Centos De Dano Mano Mais Ainda É Mais Uma Prova Que Ela É A Melhor Espada O Melhor Inguição Serpia A A Ignição Serp Impacto É Mais Forte Ainda E Também Tem A Angústia Do The View D Aquela É Muito Pesadona A Finte Dela Muito Baixa Beleza Mano Essas Foram As Armaduras Eu Vou Subir Lá No Ferreiro Cheguei Aqui No Ferreiro Eu Mostrar Agora As Skills As Skills Desses Capacete Que E Que Tem Aqui Tá Ó Nós Tem Que No Change Equipment Wiggler Head Vamos Ver Esse Skill Dele A Skill Lá Sub Que Eu Falei Que Era Boa Que É Wide Range É Você Tem Efe É Efeitos Certos Itens Pela Distância É Uma É Coisa Assim É Nós Afeta O Item Nós Vendo Ele De Entendeu Mas Pode Chegar Mais Perto Mais Longe Uma Coisa Assim É Relacionado A Distância Eu Acho Que É Coisa De Arco Eu Não Usar Então Isso Aqui Serve Para Outras Coisas Para Deixa Eu Ver Agora O Você Pode Pegar Vantagem Pegando Congumelo Você Fica Mais Fortão Pegando Cogumelo Entendeu Tô Resumindo Aqui Tá Galera Tô Falta Inglês Lá Tô Traduzindo E O Meu Oclinhos Chavosos Tem Reduz A Duração Do Stun Nossa Mano Eu Não Consigo Nem Falar O Quanto Apelão Essa Redução Aqui Mano Olha O Nível 3 Não Dá Stun Enquanto Chega No Nível 3 Cancela Stun Completamente Mano Stun Pra Quem Não Sabe É Aquele Negócio Quando Um Monstro Dá Uma Porrada De Nós Nós Fica Com Um Monte De Estrela E Não Consegue Se Mexer Com Óculos Nós Para Com Ou Diminui O Tempo Diminui O Tempo Ou Para De Ver Entendeu Entendeu Mano Ela é Boa Boa Zona No Bagulho Agora Vou Mostrar Os Pets Raros Que Eu Peguei Enquanto Eu Tava Fazendo Essas Cabeças Tá Lá No Meu Corte Já Volta Voltei Aqui Galera Enquanto Tava Fazendo A Missão Lá Do Wiggler Que Tem Que Pegar Para Fazer Aquele Capacete Do Eludão Lá De Minhoca Eu Tava Pesquisando Também Tinha Um Bicho Chamado Wiggler Queen Rainha Wiggler Daí Daí Eu Olhei Eu Olhei Direito Tinha Um Wiggler Lá Para Capturar Diferente Esse Wiggler Vermelho Aqui Mano Daí Eu Vi Meu Deus Mano É Rainha Mano É A Wiggler Rainha Eu Capturei E Falou Nossa Você Pegou Um Bicho Super Raro De Super Negócios Eu Vou Mostrar Aqui Deixa Eu Ver Esse Gatinho Aqui Ele Nos Fala Wiggler Queen Uma Criatura Rara Que Aparece Somente Peraí Uma Criatura Rara Que Aparece Somente Na Moonlit Nights Nas Noites De Lua Cheia É Uma Criatura Que Só Aparece Na Noite De Lua Cheia No Jogo Só Quando Tá De Noite E A Lua Tem Que Tá Cheia Pra Aparecer Esse Bichinho Aqui Quando Você Vê Ela Dançando Parece Que Coisa Assim Também Tem Outro Bicho Super Raro Que Eu Peguei Vou Mostrar Ele Aqui Ó Ele Sabe Aqueles Aqueles Bichinho Que Fica Voando Dançando Aqueles Vagalume Que Que Tem Um Rabo Brilhante Eu Tava Capturando Matando Gajal Pra Poder Fazer Armadura E Eu Me Deparei Com Aquele Bicho Lá Só Que Ele Não Tava Normal Ele Tava Se Mexendo Estranho Ele Tava Rápido Ele Era Azul Eu Capturei Ele Eu Capturei Essa Coisa Linda Aqui Voando Mano É Sério Ele É O Bicho Mais Bonito Que Eu Já vi No Jogo Eu Acho Que Ele É Um Pouquinho Mais Bonito Que Aquele Lá Aquela Coisa Bonita Lá Também Ele É Muito Bonito Seis Eu Vou Dar Um Zoom Nele Tá Vendo Ele É Muito Bonito Mano É Verde O Rabo Dele Ele É Tudo Azul E Eu Quando Eu Capturei Ele Eu Li A Descrição Dele Vou Falar Aqui Para Vocês Agora Place Your Pets Aqui O Nome Dele É Algur Fly O Normal É O Men Fly Esse Aqui É O Algur Fly Aqui Um Estranho E Um Estranho E Raro Incedo Que Aparece Somente Há Quatro Dias De Chuva Depois Do Seu Estágio Adulto Durante Nossa Mano É Sério É Muito Raro Aparecer Ele Está Falando Aqui Que Ele Só Aparece Depois Que Ele Fica Adulto Durante Uma Chuva Você Só Pode Pegar Ele De Noite Numa Chuva Entendeu Ele Só Aparece Se Fui Fui Ver Vero Bicho Mó Raro Eles Vão Eu Vou Mostrar Para Vocês Como É Que Pega Eles No Meu Vídeo De Pets Raros Onde Encontrá-los E Materiais Do Pálico Tipo Essa Espadona Dele Aqui Espadona Geratória Ponder Blade Vou Dar Um Zoom Nela Tá Vendo Essa Espadona É Uma Boa É A Ponder Blade Então Esse Foi O Vídeo Galera Espero Que Tenham Gostado Desse Especial Spring Blossom Deu Muito Trabalho Para Fazer Ele Muito Trabalho Mesmo 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 Três Dias De Trabalho Para Ser Mais Exato Porque Ele É O Vídeo Mais Bem Editado Que Eu Já Editei No Inicial Virar Em breve Para Vocês Valeu Galera Falou